Hello, sucaradas! Voltei. E no Black Friday do ano passado, eu... Rolou meus investimentos capilares. Sim, eu abri a mão, abri o bolso e comprei umas coisas bem legais pra cuidar dos meus cabelos. E entre elas foi a linha da Cadivel, da Anitta. Eu comprei a linha completa, porém só tô usando shampoo condicionador crônico de penteado, depois eu desenho a máscara que eu ainda não usei. E foi assim, eu tava mexendo as coisas e eu... Ah, vou testar isso. Estou de cabeça pra baixo, por quê? O shampoo praticamente acabou, só dá pra mais um uso. O condicionador também já tá meio acabando, então tá de cabeça pra baixo, Zé. Desculpa, por quê? A situação da blogueira... Aliás, eu vou explicar, eu fiquei doente. E também meio enrolada com algumas coisas, aconteceu várias coisas, então não deu pra gravar essas resenhas antes. E tinha algumas outras resenhas acumuladas também. Então acumulou tudo, juntou tudo e ficou meio complicado. Tanto que a voz tá meio estranha ainda, peço perdão. Tô tomando vários, já me diz, mas vou ficar bela 100% logo. E vamos lá, voltando pra resenha. Aí eu comprei a linha Vegan Repair, da Anitta. Comprei lá tudo. Tudo na rede. Eu acho que em 150 reais de tudo. No investimentozinho lá. Na verdade eu acho que foi 130 e pouco. Porque tá, era 3 produtos por 99. Comprei, é... A máscara parte, e aí eu acho que paguei 140... 160, 140. Eu já comprei tudo, né? Eu parcelei lá, perdi de vista. A linha Vegan Repair, da Anitta, na Cadivel. Eu gosto muito da linha da Boca Rosa. Então, por isso que eu acabei comprando. Também já tinha testado o óleo da Cadivel e gostado bastante. Então eu falei, por que não? A linha, ela tem a fórmula 97% natural. O shampoo é 88% natural. E o condicionado também é 97%. O shampoo não é liberado pela low-pou, por resistência e sulfato forte. Mas o rastro da linha é liberado. Ela tem o selinho do PETA. Essa câmera pra focar é uma benção. Tem o selinho do PETA. E todos os frascos são reciclados. De material reciclado, bem bacana. E todos os frascos são reciclados. É bem bacana. Ela tem... Eu achei muito bonita essa linha, em geral. O cheiro também é maravilhoso. Tem um cheirinho gostoso. Gostei muito. Não é doce igual o da Bianca, mas é um cheirinho doce e gostoso. Ele é nutre, repara danos, previne pontas duplas. E vamos lá. Assim, não promete lá grandes coisas, né? Tipo, é uma linha de nutrição. O shampoo é cremosão. Como eu falei, tem sulfato forte. E limpa super bem. Eu fiquei com medo desse shampoo, né? Por ser cremoso, né? Por ser branco, perolado. Ficou assim, não vai limpar meus cabelos, né? Eu sofro muito com o shampoo assim. E esse limpou muito bem meus filhos. Eu fiquei muito surpresa. Ficou assim, parabéns. Porque é um shampoo muito bom. É igual da Boca Rosa. Que também é cremosão, né? Tem essa pegada e limpa super bem. Era, tipo, apaixonada. Cadiveu, arrasou. Mesmo com o cabelo oleoso, cabelo suado. Ele limpa, passa duas vezes. É um ótimo shampoo. O condicionador. Às vezes eu uso só o shampoo, o condicionador e o creme. Às vezes eu só uso eles. É um condicionador grosso. É um condicionador que realmente nutre o cabelo. Ele ajuda a desembaraçar. Eu usei a linha ontem. Olha como o cabelo fica soltinho, macio, brilhoso. Sério, uma delícia. Eu fiquei assim, eu fiquei meio com medo de pesar, né? De dar tudo errado. Até falei com uma amiga. Pô, o cabelo curtinho normalmente pesa. É uma linha mais nutritiva, mais pesada. Olha, o cabelo fica maravilhoso. Eu elogiei super o Cadiveu Bianca, Boca Rosa. E eu elogiei o Super Cadiveu Anitta. Porque a linha é maravilhosa. O cabelo fica um escândalo. Um perfumado. Fica macio, hidratado. E a minha grande surpresa foi o creme de pentear. O Living. Ele tem proteção térmica. Sim, já me ganhou com isso. Porque nesse frio eu acabo secando. Mas o cabelo, né? A noite fica esfria. Então eu lavo a cabeça à noite. Então eu seco os fios, né? Com o secador. E ele já tem proteção térmica. E eu pensei assim, nossa, vai pesar, né? Living. E agora, seja o que Deus quiser. Não pesa. O cabelo fica lindo. Você faz aquela escova e o cabelo fica maravilhoso. Eu fiquei assim, gente, chocada. Sério. O que realmente é maravilhoso? Ele é leve. Ele não pesa. Tem proteção térmica. É tudo que a gente precisa. Ainda tem essa embalagem super fofa. E, né? Tem travinha. Essa tem uma trava. Então dá pra você carregar e não vai, né? Vazar. Eu achei tudo. Nossa, tá de parabéns. Eu ainda não usei a máscara, mas eu tô cheio de altas expectativas. Porque eu sei que quando eu vou usar, eu vou amar também. Claro que eu vou trazer resenha pra vocês. Mas é tudo. Se você usar o shampoo, condicionador e o Living, o cabelo fica lindo. Lindo. Parece que você fez cronograma. E quando eu faço cronograma, eu me passo também. Ontem mesmo eu fiz cronograma testando minhas máscaras novas. Olha. Cabelo, ó. Soltinho. Nada pesado. Raios não pesados. E eu fiz chapinha, né? E olha, o cabelo tá tudo. Eu tô completamente apaixonada por essa linha, sério. Eu não esperava tanto. Eu tava com medo. Como eu falei, eu tava realmente com medo, né? Dela ser muito nutritiva e pesar no meu cabelo, né? E não pesou, sério. Tipo, limpa super bem. Deixa os cabelos desembaraçados, macios, hidratados. Tá muito nutrido, sério. O cabelo fica bem nutrido, bem bonito mesmo. E o creme de pente, ó. Queridinho. Porque como eu falei, tem o Living e não pesa no meus fios. Meu cabelo adora. E é isso. Surpresa demais com essa linha. Eu não esperava tanto. É uma linha bem bacana. Como eu falei, o condicionador e o Living e a máscara são liberados. O shampoo não é e vale super a pena, sério. Muito bom. Ela não promete muito, mas cumpre bastante. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Aquele que gostei. Sou Juliana Ferreira. Estou aqui toda semana compartilhando minhas experiências de produtos capilares, de beleza, com vocês. E é isso. Eu vou, mas eu volto. Prometo, hein? Beijinho, beijinho. Tchau, tchau. Tchau.